Foi sancionada em São João Batista uma lei que disponibiliza vagas para mulheres em situação de violência doméstica. Aprovada pelo prefeito Daniel Neto Cândido, a lei é resultante de um projeto apresentado pela vereadora Rubia Alice Tamanini Duarte. O objetivo do programa, segundo a Palavimentar, é possibilitar que as mulheres que sofrem agressão física dentro de casa e que dependam financeiramente dos maridos possam ter oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Conforme prevê a legislação, um banco de empregos será criado para disponibilização de vagas com prioridade. Toda a documentação apresentada deverá ser mantida sob sigilo pelos responsáveis. Na mesma área, também foi sancionada recentemente a Lei Municipal 3.927-2019, que dispõe sobre a assistência integrada à mulher em situação de violência doméstica e familiar. De autoria dos vereadores Rubia Alice Tamanini Duarte e Ademir José Rover, a iniciativa prevê o acolhimento pela Secretaria Municipal de Assistência Social e o encaminhamento prioritário para o atendimento psicológico de mulheres interessadas em sair desta realidade.